Então, vamos mostrar agora a forma correta de lavar as mãos e combater o coronavírus. Eu vou usar o álcool gel, mas água e sabão também fazem o mesmo efeito. E o que é importante também é o seguinte, é o tempo. 20 segundos no mínimo. Então, vamos lá? Esfregue com vontade. Primeiro as palmas das mãos, depois as costas, os dedos, as unhas e os polegares. Faça isso várias vezes ao dia por no mínimo 20 segundos. Esse é o cuidado principal para evitar o coronavírus. E tem mais, evite o aperto de mão. Acho que você já deve saber por quê, né? Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Quando tossir, cubra a boca com o braço e ao espirrar, use lenço de papel descartável. Mantenha limpos e desinfetados os objetos e superfícies em que você e as outras pessoas tocam. Limpeza e higiene são as melhores armas para combater o vírus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto